Leozão com ela, Leozão com a bola, o produtor tenta marcar, olha só a canetinha, Leozão! Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de qual canal? Segue o jogo! Mais um jogo de Champions League, o que é isso cara? Olha, cada jogo tem um filme diferente, ou é muito som, muita chuva, nublado, neve... Hoje por exemplo galera, tá chovendo demais, e a gente tá aqui, eu tô de guarda-chuva e a gente tá gavando. Porque aqui é a raiz, aqui chuva não impede a Champions League não galera, aqui é a raiz e Bolívia, cara, sabe qual é o meu pressentimento cara? Você ganhou do Samuel lá cara, meu pressentimento, vou meter goleado no Leozão hoje, e eu acho que vai dar eu e você na final cara. Tô falando sério, eu e você na final. Marcos, só o Zanen de mim, Marcos, deixa eu destruir. Olha galera, hoje eu versus esse cara aqui ó, e sinceramente cara, pelo menos um rolinho meu nesse jogo vai ter cara. Olha, rolinho ou carretilha? Minhas duas especialidades, certo? Ó, vou fazer uns trêszinhos, certo? E depois eu vou brincar. Primeiro eu laco o caixão, e depois eu brinco, entendeu? Aí aquele chocameboi, entendeu? Aquelas pedaladinhas, tipo o Neymar sabe, que eu vou jogando assim ó, ó o cara vem e sai pro outro lado, mas eu tô falando pra ele, já pra ele se antecipar e tentar marcar. Porque ele já vai tá sabendo o que eu vou fazer, só que difícil é pegar o pai. Quem vê pensa, falar, fala bonito, mas jogar, joga a coisa mais ruim do mundo. Cachorro que late não morde, o cara tá falando demais. Jamais. Quero ver, eu não falo nada e dou talento ali ó, eu dou um show ali no negócio ali ó, entendeu? Eu sou o talento puro, cara. Eu não vou responder, porque eu tô focado em chegar na final e ser campeão. Meu foco é esse. O cara que fica falando demais, leva pro pessoal, vai passar vergonha. Fala isso aí com o Cristiano Ronaldo. Só falo isso. Fala isso aí com o Cristiano Ronaldo, o cara vai lá e faz. O cara leva pro pessoal. O cara vai lá e faz, eu sou a mesma coisa, entendeu? Como é que esse negócio de politicamente correto, tem que respeitar o adversário, blá 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 blá. É comigo que isso aí não é cola, cara. Sou da época do futebol raiz, entendeu? Romário. Romário fala assim ó, hoje eu não vou treinar, vou pra balada, depois chegar eu vou meter dois gols. Ele ia lá fazer três. Assim era o Romário, Edmundo. Eu sou dessa época, cara. Não é esses negócios, não, tem que respeitar o adversário, foco na final, blá 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 blá. Ele é o que? Isso é que tiram o dado problema. Entendeu? Aqui, aqui é raiz. Eu vou falar, vou fazer e vou mostrar. Aqui é raiz pra fora do chão, tá? Porque não tem firmeza nenhum. Chega lá e faz uma merda. No final do vídeo, o Leozão encontrou no Maicon, nas quartas de final, vocês vão ver. Eu tô quietinho, deixa eu falar. Ó, você quer jogar na chuva, ou você é Nutelinha, quer esperar a chuva passar? Eu jogo na chuva, no sol, no terrão, no asfalto, onde você quiser eu ganho de ser. Você fala demais, fala demais faz pouco. Se você quiser não vai fazer tudo isso aí, entendeu? Tem um terrão ali em cima, ali ó. Depois que eu te destruir você aqui, bota duas peças de chinelo lá. Joga o chuteiro, joga o descalço. Joga o que você quiser, eu ganho de ser de qualquer jeito. No videogame, em qualquer lugar. Nem no porém, eu não perco você. Ó, então vamos ver, joga em pouco. Pé, dá papel, tesoura. Pé, dá papel, tesoura. Aí, ó. Ó, cara, eu tô te falando, cara. Eu tô te falando, você caiu a sua boca. Você perdeu pro Bolívia, porque a minha vontade era destruir você. Você eu vou destruir e esse aqui eu vou pegar na campinal, cara. Mas vamos ver então, hein. Vou pegar esse aqui na campinal. Passa vontade não, vamos lá. Ó, cara, deixa o celular usar o primeiro. Quem que é o Xavier Mengo do lado de lá? Bolívia, Aladim, quem é o Mike Downing do lado de lá? Ó, vai dar bolívia e Aladim, possivelmente, na semifinal aí, cara. Quem mais quer? Possivelmente, pode dar... Eu quero esse cara aqui, eu contra esse cara aqui, ó. Na semifinal, porque o seu jogo é o mundo. É capaz de você perder, você arruma. Leozão contra Aladim na final. Leozão contra Aladim na final. Pô, não, então vamos pro jogo, então. Vamos deba da chuva, né? Não, não tem metido, não, né? Não, partiu, então. Então vamos pro jogo, então. Partiu. Vamos pro jogo. Vamos lá, galera, para mais um Clássico da Champions, hein? Já começou ali. Leozão e produtor. Vamos ver, vamos ver. Produtor representando o Tottenham. Não, saiu não. Saiu lá na linha, ó. Nos outros jogos nunca saiu aí. Nunca teve essa regra. Não, vamos esperar o juiz chegar, então. Vamos esperar o juiz chegar. Até agora não chegou. Até agora o juiz não chegou, cara. Olha, olha o juiz. Olha a hora que o juiz vai chegar. Tá atrasado, meu. Tá atrasado. Calma aí, eu falei, eu vou comer a bagunça. Ô, 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 ô. Até ontem não tinha essa regra, hein? Não, não tinha, não. Nos outros jogos nunca teve essa regra, hein? Vamos jogar a gampa inteira, então. Jogar a gampa inteira, hein? Ô, cara, não tem a linha que ia lá pra quê? Não, até lá, hein, cara. Ué. Tem nem a história. Até lá na onde, cara? Não se proporcionou, cara. Tem que ser reto. Ô, José, como é que você tem, cara? Não, eu não sei as regras, não. O juiz lá, ó. Tem que falar com o juiz lá, meu. O juiz lá não sabe nem o que tá arrumando aí, pô. Sem empurrar, hein, produtor. O Zé que vazou, mano. Foi cagar. Voltei. Olha só, hein. Leozão com ela. Leozão com a bola. O produtor tenta marcar. Olha só a canetinha. Leozão, vai bater. Defendeu a Bolívia. Meu Deus do céu. Essa foi perigosa. Essa foi perigosíssima. Vamos lá. Bolívia. Soltou essa bola, hein. Já soltou essa bola. Agora o Leozão caiu sozinho. Caiu sozinho. Caiu sozinho. Olha só, caiu sozinho. Produtor, olha o gol. Gol. É do produtor. Bora o Tottenham. Anulou o gol, cara. Anulou o gol, cara. Anulou o gol, cara. Anulou o gol. Você pegou a cabeça do cara. Você pegou a cabeça do cara. Foi falta. Foi falta. 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 Deixa eu ir, deixa eu ir. Aqui é pênalti, mano. Aqui é pênalti, pô. Falta. Falta o gol. Vai, rapaz, rapaz. Falta daqui. Já começou a roubar ele. Falta ou é pênalti o daí? Não é pênalti. Foi falta. A regra é clara. Foi falta e acabou, pô. Ó. Absurdo. Valeu. Sim. Valeu. Ué, professor é juiz. Eu respeito o juiz. Juiz é lá no tribunal. Já é tribunal. Pra ele ficar quietinho. É árbitro. Árbitro, então. Valeu, João. Absurdo. Não, absurdo isso aí, cara. Não foi falta. O cara caiu sozinho. Eu vou dar replay nesse lance pra vocês verem. O cara caiu sozinho. Soltou essa bola, hein. Já soltou essa bola. Agora o Leozão caiu sozinho. Se proceder. Se proceder. Eu não sei com o seu já. Se proceder. Eu não sei com o seu já. O cara saiu sozinho. O cara saiu sozinho. Deixa o cara bater. Vai, autoriza o cara bater. Pelo amor de Deus, cara. Autoriza o cara bater logo, meu. Vai logo, pô. Partiu. Leozão. Pra bola bater. Olha o gol. Gool. Real Madrid, isso aqui, ó. É, do Leozão para o Real Madrid. 1 a 0. Tá autorizado. Já vai soltar a Bolívia mais uma vez nessa bola. Caiu sozinho. Caiu sozinho. O lance continuou. Leozão fez o gol. É, do Leozão para o Real. É, do Madrid. É o campeão, Leozão. Fala assim, vai ser o campeão, Leozão. Vamos jogar bola pela não. Não, de andar só pela não. Eu sou melhor. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tá autorizado. Mais uma vez. Produtor. Já foi na bola, produtor. Pega, não. Olha só, o produtor tentou bater. Ficou desesperado. A bola, o cara tá desesperado. Essa é a realidade. Desesperado já, o Leozão tá desossando, mano. O cara tá desesperado. Olha lá. Oh, joga futebol. Joga futebol. Para com isso aí, hein. Vamos lá. Partiu. Bolívia soltou essa bola. Produtor pegou. Tem que driblar. Não driblou. Não driblou. Não driblou. Que é certo, é certo. Que é errado, é errado. Olha a tua própria frase aqui, produtor. Já soltou a bola, Bolívia. Não foi nada. Joga futebol e para de reclamar, rapaz. Olha só, o Leozão bateu. Gol. Gol. Mas e esse goleiro tá desbricado? Não, não, não. Foi fora. Não foi fora. Não foi fora. Não foi fora. Eu vi. Não, então vem ver aqui. Eu vi com meus olhos. Não. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Quer ver no VAR? Quer ver no VAR? Então vem ver no VAR. Vem ver no VAR. Foi gol, pô. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Eu fui na bola por causa do que eu vi que tava fora. Cara, o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. É lógico que ele não foi na bola. Ele nem viu a bola. Galera, ó. Vai tá o placar aí, vai tá o replay aí. Se foi gol, vai tá o replay aí. Tchau. 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 Vamos jogar futebol. Pelo amor de Deus, véi. Você falou que emagreceu? Não falou que emagreceu? Cadê o futebol? Aí, que bosta. Leozão com ela, vamos ver. Agora, a Leozão driblou ali, não conseguiu fazer o gol. Produtor, com ela. Olha só, o Produtor bateu, defendeu o Bolívia. Isso. Vamos, Leozão. Vamos ver, hein. Leozão com ela. Leozão com ela, Produtor na marcação, hein. Produtor na marcação. Olha só. Leozão, cortou, voltou a bola. Olha só, a Juiz tentou atrapalhar ali, Leozão. Cortou pro lado novamente, Produtor tá marcando. Produtor tá em cima. Vamos ver. Leozão, cortou, bateu. Tira, Produtor. É isso aí, a toca me foi. É marcação em cima. Marcação em cima. Não, roubado não, cara. Você tava muito mole. Agora você tá jogando pra valer. Vamos jogar isso aí pra valer, cara. Cadê o futebol? Vamos ver, hein. Já soltou a bola, Bolívia. Produtor tá nela, tá sozinho nela. Vamos ver. Produtor. Com a bola. Tentou cortar, Produtor. Parou. Essa parou. Falta clara. Clara, clara. Foi falta clara, velho. Claríssima, velho. Essa bola. Falta aí, cara. Foi clara. Não foi nada? Não era falta? Agora não é falta mais? Não, foi falta. Não foi cartão, pô. Não, foi falta aqui, ó. Não foi nada. Não foi. Decide aí, juiz. Vamos ver, hein. Produtor. Pra bola. Produtor pra bola. Vai meter a trivela. Vai meter a trivela. Partiu. Produtor pra bola. Bateu. Olha o gol. Gol. É do produtor para o Tottenham. É, galera. Faltando apenas 35 segundos pro final do jogo. Vamos ver. Vamos ver. É agora. É agora. A decisão. O produtor vai tentar bater. Não bateu. Olha só. Vamos ver. Produtor. Leozão roubou essa bola. Leozão tá com ela. Vamos ver agora pra decisão. É agora. Pra decisão. Olha só. Ops. Parou. Parou. É falta, galera. Eu posso dizer que vai ser o último lance. Vai ser o último lance do jogo. Último lance. Leozão vai bater essa falta. Não. Pode soltar. Mas o juiz tem que permitir ali, né. Já permitiu ali. Juiz. Leozão soltou a bola. Não bateu direto. Olha só. Leozão. Olha. Vamos ver o que ele vai fazer, hein. Leozão. Com a bola. Olha só. Produtor. Na marcação. Leozão. Tentou passar debaixo das pernas ali. A bola é do Produtor. A bola é do Leozão, na verdade. Vamos ver. Leozão. Soltou a bola ali, Leozão. Vamos ver. Agora. Leozão. Com a bola. Deu uma canetinha. Leozão. Correu. Bateu. Gol. E acaba o jogo. Acabou. Acabou. 3 a 1 para o Real Madrid. Leozão. Produtor está reclamando aqui no juiz. Que esposa. Wow. Não. Entra não. Parou. 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 Tenta não. Tenta não. Tenta não. Pelo amor de Deus. Tenta não. Parou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, paro, paro, você está louca, não, pelo amor de Deus